Música Namastê pessoal, agora a gente vai falar sobre perturbação metabólica. O conceito de dosha no Ayurveda é um conceito que no geral é dito de uma forma bastante inadequada. No sentido de que para o Ayurveda vato, pita e kafa são bases de funcionamento fisiológico. E quando eles estão perturbados, que eu chamo de gremlin, molhado, aí eles causam. No Ayurveda é importante entender como vata pita e kafa afeta o metabolismo, como que vata pita e kafa afeta o agne, a nossa capacidade de transformação metabólica, como que ele afeta o nosso processo de formação das excretas e, digamos assim, evacuação em si das excretas, como que eles afetam o nosso sono. Então, a ideia do Ayurveda é que vata pita e kafa, eles são fundamentais para a gente manter a nossa saúde. Elas, nesse sentido, são dados. E quando você vira e pergunta, ah, qual é o meu dosha, isso já é uma pergunta bem doente, porque você já está dizendo qual é a minha perturbação. E vata pita e kafa não necessariamente estão perturbados. Muitas vezes as pessoas falam que isso é Vekriti, Pakriti, mas no curso do Ashwina Ayurveda a gente se aprofunda bastante na ideia de que o fundamental é você manter vata pita e kafa enquanto datos, tridatos, e não enquanto doshas. Ainda que acabe aqui e ali, indo para um lado e para o outro, fazendo com que a gente tenha que aprender a corrigir isso. Mas o Ayurveda, antes de tudo, é entender o funcionamento de vata pita e kafa enquanto agências focadas na manutenção de um metabolismo saudável e não um Ayurveda focado na doença, um Ayurveda focado no dosha, um Ayurveda focado em só restaurar o doente da doença. Isso é uma parte muito importante da medicina do Ayurveda, mas o Ayurveda é muito mais do que uma medicina, o Ayurveda é um sistema de saúde onde o foco é você aprender a gerenciar vata pita e kafa enquanto datos, primordialmente, evitando que você fique doente. Por isso que o Ayurveda é um sistema de saúde. É isso, pessoal. Na próxima a gente vai falar das necessidades fisiológicas. Né, Naku? Por exemplo, Naku agora bateu no tripé e foi uma perturbação na gravação. O que a gente vai fazer? Botar no colo. Música 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 Música